Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ministério de Música Ministério de Música quer dizer Ministério de Música. Eu vou explicar. A música ela é ministrada. Assim como o garçom vem e serve, o músico serve. Ele ministra. Ele vai e vai envolvendo a Assembleia. Ele vai gerando a Assembleia. Ele vai criando a Assembleia para que a Assembleia se torne orante. Se torne atenta. Se volte para Deus. Se abra para Deus. E faz isso com música. Prepara. Prepara a Assembleia. Para aquilo que vem. Se é para receber a pregação, para receber a pregação. Se é para receber oração, se é para receber cura, para receber cura. Se é para ouvir Deus. O Ministério de Música ministra para que a Assembleia se ponha em contato com Deus. Ela é sacerdote também. Ela é pontífice. se ela faz a ponte entre aquele povo e Deus, entre Deus e aquele povo. O seu Ministério de Música sempre correspondeu às suas expectativas? Não. Inclusive, eu tive que desmoronar o Ministério de Música, foi a coisa mais dolorosa que eu fiz, mas eu desmoronei o Ministério de Música e disse, vamos começar tudo de novo. Todos eles estavam destituídos, nós ficamos sem os que eram do Ministério de Música. Eu disse, eu vou chamar vocês na hora que eu achar que devo chamar um por um. Porque nós estávamos nos desviando de Ministério de Música para a banda. Eu não tive, aliás, tive, é que, como eu expliquei, o que Deus fala é intuição. Eu não intuía que a palavra banda era uma palavra perigosa. Ela é um pequeno desvio, como acontece nos trilhos do trem, mas que leva para um desvio. Levou para o desvio, pegou outro trilho. Porque é assim que acontece com o trem. Porque o trem, ele vem vindo num trilho e de repente ele passa para o outro. Como é que ele faz isso? É um pequeno desvio e ele passa para o outro trilho e vai. Foi o que aconteceu. A palavra banda, ela é perigosa. E ela tornou-se banda. Portanto, ela se apresentava. Ela fazia apresentação. Ela fazia show, não em mau sentido, mas ela estava se apresentando. Ela não era ministra. Ela não estava servindo. Ela não se punha por baixo. Era preciso servir. Então, daí começaram também os sintomas. Mostraram que estava, deu a vir. O erro está na base. Não está nos sintomas. Então, eu não tive outro jeito. Eu tive que desmoronar a banda para começar o ministério. Me deixa ser mestre. porque é uma hora que a gente precisa ser mestre. Eu já cheguei aos 64 anos. Se você não é mestre, você acaba não sendo nada. É preciso ensinar. Ensinar com a vida. Então, eu quero ensinar com a vida. Eu acho que eu ensino com a minha vida. Porque... Como você diz sempre, tira o acho. Tá bom. Eu ensino... Como discípulo, eu já aprendi a fazer assim. Apaga o acho. Até a minha caminhada que eu faço todos os dias. E... Hoje é um dia que eu não pude caminhar, né? Fiquei penalizado. Mas, hoje não deu para fazer a minha caminhada. Eu faço. Mesmo que seja às 10 da noite, eu faço a minha caminhada. Porque eu preciso para a minha saúde. Porque é ordem médica. Eu sigo a prescrição médica como ordem de Deus. Então, eu luto. Eu me esforço. Na música, 10% é inspiração. Os outros 90% é transpiração. Músico que não transpira nunca vai chegar a nada. Isso quer dizer o seguinte. Você recebe de Deus voz, capacidade musical, etc. Você recebe inspiração para compor, para interpretar. Tudo isso que Deus lhe dá representa 10%. Essencial. Sem isso você não faz nada. Mas para chegar lá onde Deus quer que chegue, você precisa colocar 90% da sua parte de esforço e de luta. Mas está errado. Não Deus tem que colocar 90% e você tem que colocar 10%. Mas é que está. Esses 10% de Deus equivale por mil, cem mil. Mas ele faz questão que você coloque 90% da sua luta. Por exemplo, Ricardo, eu, muito menino, muitíssimas vezes, claro, eu praticava esportes porque eu gostava e era preciso, era obrigado no colégio a gente praticar esportes. a gente tinha que fazer vários esportes que pegavam o corpo inteiro e você também podia fazer esportes mais leves como ping pong, etc. Mas tudo tinha que fazer. bom, eu praticava esporte, mas muitas vezes eu pegava o meu livro de música ou de canto gregoriano ou de música polifônica e saía solfejando. Você sabe o que é solfejar? Muita gente não sabe, é você ir cantando com a música. Sol, la, sol, mi, sol, la, sol, mi, do Noite Feliz. Todo mundo sabe, do, re, mi, fa, 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 do, re, do, re, 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 do, sol, fa, mi, 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 do, re, mi, fa, né? Que podia ser também, né? Sol, la, si, do, do, do. Mas, você vai cantando com as notas, isso chama-se solfejar. E fica a viola solfejando, cantando, por quê? Porque eu precisava dominar a música por causa do meu sacerdócio. E aí está. Eu praticava piano, eu ficava escrevendo, uma coisa impressionante. Coisas da época, né? Era proibido a gente aprender harmonia. E aí? É. Parava por aí. Eu fiz o Bona, mas não podia fazer. O Bona é fogo, né? Mas eu não podia fazer harmonia porque era proibido no colégio. Fiz uma coisa que pra mim era errada. Eu fui aprender harmonia escondido. Consegui um livro de harmonia escondido também. Pus uma capa grosseira pra ninguém imaginar que era um livro de harmonia pra mim precioso. Né? E eu ficava aprendendo harmonia. Né? Quantas vezes o pessoal vai entender. De noite no banheiro, na única luz que entrava no banheiro lá estava eu sentado no trono e aprendendo e aprendendo harmonia no livro. Porque eu não podia ficar me expondo. Né? Porque não não é que havia o S4 era o dormitorião. Chegando certa hora dez horas pra mim pagava a luz. Né? Eu inventava uma dor de barriga e ia pro banheiro e ficava lá não é? Aprendendo harmonia. Porque eu tinha que dominar a música. quando eu entrei pro noviciado a gente faz uma comissão geral. Não é obrigado. Mas se recomenda eu fiz uma comissão geral. E muito contrito eu fui contando ao padre os meus pecados. Esse padre já tinha noventa anos. Padre Faustino um padre maravilhoso. Um italianão. Por isso que chegou há mais de cem anos. Quando eu contei pra ele que eu um dos meus pecados que eu tinha estudado harmonia escondido ele disse o quê? Eu expliquei de novo. Ele me passou o maior sabão. Mas onde você foi inventar que isso é pecado? Mas padre era proibido. Mas por que era proibido? Etc, etc. Não. Você podia ter feito uma espadrinha e era proibido e eu estudei mas só que não é que não é pecado só que eu disse para ele estou confessando o meu pecado de ter aprendido harmonia e escondido. Tá bom. Eu perdoo o seu pecado mas só que isso não é pecado meu filho e tal e foi um alívio para mim. Mas veja então claro eu sabia que não era um pecado grave mas até isso eu fiz porque eu precisava dominar a música. Portanto era luta era luta era esforço era esforço era esforço era esforço eu não imaginava que Deus ia me dar uma canção nova mas eu já colocava a minha parte de esforço e por isso hoje a música é um instrumento maravilhoso no meu sacerdócio. Simbora gente é na alegria vamos vamos juntos vale Jonas nós te amamos muito bora diá Existe um poço no meio do deserto o povo passa perto da sede a reclamar eu quero um rio de água viva eu quero um sopro de esperança minha alma segue e não se cansa de caminhar eu quero um rio de água viva eu quero um sopro de esperança minha alma segue e não se cansa de caminhar se tu soubesses quem pode dar-te a vida seria seria dissolvida seria dissolvida a mágoa mais cruel eu quero um rio de água viva eu quero um sopro de esperança minha alma segue e não se cansa de caminhar eu quero um rio de água viva eu quero um sopro de esperança minha alma segue e não se cansa de caminhar de caminhar meus irmãos Jesus é vida vencendo toda a morte mudando o forte mudando a nossa sorte mudando a nossa sorte mudando a nossa sorte livrando-nos do mal se pode dar-te a vida eu quero um rio de água viva eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar De caminhar De caminhar De caminhar De caminhar Wow! Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito Nos encontre em paz Puros e santos Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor Nos encontre em paz Puros e santos Puros Que é feito da sua promessa Puros e santos Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor Apresse o Senhor E Ele logo virá Puros e santos Somos, Senhor Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa Que o Senhor Que o Senhor Nos encontre em paz Puros e apressa Puros e apressa Puros e santos Que é feito da sua promessa Perguntam e somam de Deus Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo Que eu seja santo Santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor E Ele logo virá Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor E Ele logo virá Maranatá Maranatá Vem Senhor Jesus A primeira música Que Deus me deu a graça de compor Foi uma música De louvor O céu A terra O mar Te louvam, Senhor Te louvam A flor O fruto O pão Te louvam, Senhor Te louvam O Senhor Te louvam A flor O fruto O pão Te louvam, Senhor Te louvam, Senhor Te louvam, Senhor Te louvam, Senhor Te louvam os prédios que rasgam o azul Te louvam, Senhor Te louvam, Senhor Num hino vibrante de glória e louvor Num hino que diz gratidão ao seu Criador O que nós cantamos, o jeito de nós cantarmos Diz-se da coisa, né? A gente erra O padre, que é o compositor da música Erra, a gente para, tem que voltar, tem que corrigir Não sai como deve ser Nós cantamos Nós cantamos E cantamos bonito É gostoso cantar, não é verdade? Mas ainda é gostoso cantar juntos Eu vejo que a nossa vida é assim Sabe, gente? Não dá para cantar uma canção nova logo certo Eu acho que aquele que pensa que sempre acerta Não vai muito longe, não Mas são aqueles que sabem Que se enganam, que erram Que erram a letra, que erram a melodia Que tem que voltar atrás Esses é que vão longe Me parece que cada vez que a gente para Vê que errou e retoma Vai mais longe Cada vez que a gente vê Que errou um com o outro Ir para Se reconcilia Retoma A gente Pisa num trampolim E se atira muito mais alto Aqueles que pensam que Nunca erram Infelizmente não vão muito longe Somente aqueles que têm consciência De que erram Que erram várias vezes Assumem o que erram Mas não querem permanecer no erro Esses vão muito longe Gente nova Vem dizer Vive de certezas Quem lutou A justiça Já brotou Eu não me canso De cantar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar A vida é caminhar Sou peregrino Do amor Eu errei Foi mal Desculpe A justiça Já brotou A interpretação Vamos escolher Desculpa aí gente Foi mal Vai lá A vida é caminhar A vida é caminhar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar A vida é caminhar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar Mundo novo Vem aí Gente de coragem Vai lutar A verdade A verdade Vencerá Quem é da verdade Saberá Eu não me canso De cantar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar A vida é caminhar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar Gente nova Me dizer Vive de certezas Que notou A justiça Já me afrontou A libertação Vamos escolher Eu não me canso De cantar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar A vida é caminhar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar Se o trigo Não morrer Fruto Não se pode Esperar Hoje é dia De plantar Muita gente Em breve Vai colher Eu não me canso De cantar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar A vida é caminhar Sou peregrino Do amor Você me há A esperança Neste mundo Que ativir Eu não me canso De cantar Eu não me canso De cantar Eu não me canso O céu A terra O mar Te louco Ao Senhor Te louco A flor O fruto O pão Te louco Ao Senhor Te louco Ao Senhor Os carros Que cortam As estradas Te louco Ao Senhor 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 Ao Senhor Te louco O leito O leito Do pobre Do doente Te louco Ao Senhor Te louco Ao Senhor Te louco No hino Vibrante De glória e louvor No mundo Que diz gratidão Ao Seu Criador 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 Te amamos Padre Padre Jonas Padre Jonas Nós te amamos Feliz aniversário Criador Ouço Teu silêncio Meu Senhor Para distinguir Só Tua voz Busco Meu cantinho Sem ninguém Para só contigo Eu ficar Eu te busquei Num barulho Só encontrei Solidão Eu quis Me encher De prazeres E mais vazio Fiquei Meu Senhor Mas hoje Te encontro Na flor Nas ondas Do mar No azul Deste céu Hoje Te encontro Meu Deus Num gesto De amor Sem nada Esperar Vamos proclamar Sempre Que o amor Vencerá Ouço Teu silêncio Meu Senhor Para distinguir Só Tua voz Busco Meu cantinho Sem ninguém Para só contigo Eu ficar Eu te busquei Num barulho Só encontrei Solidão Eu quis Eu quis Me encher De prazeres E mais vazio Fiquei Meu Senhor Mas hoje Te encontro Na flor Nas ondas Do mar No azul Do mar Deste céu Hoje Te encontro Meu Deus Num gesto De amor Sem nada Esperar Sem nada Hoje Te encontro Na flor Nas ondas Do mar No azul Deste céu Hoje Te encontro Meu Deus Meu Deus Um gesto De amor Sem nada Sem nada Esperar Viva o Padre Joana Tudo Te entreguei Nada Me restou Livre Eu fiquei Para Te amar Meu Deus Tudo Me pediste Nada Eu Te neguei Hoje Eu sou Feliz Assim Tenho A Ti Meu Deus Estamos estragando Vamos acabar de estragar Que tom Se estão tocando? Lá Lá Lá, claro O meu som O meu tom É dó É dó É dó Tudo Tudo Te entreguei Toda coisa Nada Me restou Livre Eu fiquei Para Te amar Meu Deus Tudo Me pediste Nada Nada Eu te Neguei Hoje Eu sou Feliz Assim Tenho A Ti Meu Deus Tudo Me pediste Nada Eu te neguei Hoje eu sou feliz Assim tenho a ti Meu Deus Quero transformar numa canção A jura de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida, sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus Tudo me perdiste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Assim tenho a ti, meu Deus Quero transformar numa canção A jura de amor por ti, meu Deus Entraste em minha vida, sedutor Já não sei viver sem teu amor Tudo te entreguei Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para te amar, meu Deus Para te amar, meu Deus Tudo me perdiste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Assim tenho a ti, meu Deus ��고 Não sei n Coordinator Não sei viver 미xte E alguma sechs Palavra de amor por ti, meu Deus Tudo me perdiste Tudo me perdiste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a Ti, meu Deus Vivia sempre silenciosa, ó Maria Guardavas tudo, meditando com muito amor Jesus que veio nos trazer a boa nova Geraste silenciosamente em Teu coração No Natal nos trouxestes entre campos A alegria de Cristo, verbo eterno Que veio a nós, Teu Jesus Virgem silenciosa Tu me ensinas silenciar também Para no silêncio, Teu menino, eu gerar também Quero só contigo meditar Tudo o que a vida me trouxer Para em meus atos proclamar Cristo Jesus Virgem silenciosa Tu me ensinas silenciar também Tu me ensinas silenciar também Quero só contigo meditar Tudo o que a vida me trouxer Para em meus atos proclamar Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Não dá mais pra voltar Não dá mais pra voltar E a gente canta isso não com tristeza, mas com alegria Quando eu gravei essa música Quando eu gravei essa música Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Eu tinha consciência de toda uma história Que começou numa noite No mês de outubro de 1977 Eu estava aqui nesta casa de retiros A Canção Nova Em Queluz No Vale do Paraíba Estado de São Paulo E durante o dia Deus trabalhou no meu interior E algo que ele vinha fazendo Há muito tempo Chegou ao seu cume Naquela noite Diante de uns Cem para duzentos jovens Que já me acompanhavam Há dois anos pelo menos Num curso intensivo Eu fiz a eles Um desafio E na verdade Eu fiz aquele desafio Para testar Eu achava a minha ideia Tão absurda Que eu disse Eu vou fazer o desafio Porque eu achava Tão absurdo Que os jovens Não iriam aceitar E o desafio era este Quem está disposto A deixar sua casa Seus estudos Seus trabalhos E virmos Para viver juntos Em comunidade Para evangelizar Para que vocês jovens Façam junto comigo Esse trabalho Que eu estou fazendo Para a minha surpresa Para a minha surpresa Uma grande quantidade Daqueles jovens Rapazes e moças Levantaram a mão Eu mandei que eles Abaixassem a mão E disse Vocês não entenderam Nada Expliquei tudo De novo Eu carreguei As tintas Dizendo aquilo Que eles iam ter que deixar E fiz de novo A pergunta E para mim Eu espanto Uma quantidade Igual E até tenho a impressão Que mais alguns Levantaram a mão também Porque entenderam melhor Eu estava diante De um fato Consumado Daí para frente Não dava mais Para voltar A minha vida mudou E algo novo Aconteceu Dentro da igreja A comunidade Canção Nova Estamos juntos Padre Jonas Seguindo até o fim Não dá mais Para voltar Não dá mais Para voltar O barco está Em alto mar Não dá Mais para voltar O barco está Em alto mar Não dá Não dá Mais para negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva para frente É o amor É o amor De Deus Não dá Mais para negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva para frente É o amor É o amor De Deus Não dá Nem mais para ver O porto que era Seguro Eu sou Impulsionado Impulsionado A desbravar Um novo mundo Não dá Não dá Não dá Mais para negar O mar é Deus E o barco sou eu Eu E o vento forte E o vento forte Que me leva para frente É o amor É o amor É o amor De Deus É o amor É o amor Não dá Mais para negar O mar É o amor De Deus É o amor Amor de Deus Procurei o amor Procurei a alegria E agora eu sou feliz Pois enfim eu te encontrei Agora eu sei Que tu és a vida Nunca mais eu irei Te deixar Agora eu sei Que tu és a vida A vida Nunca mais eu irei Te deixar Eu não vou levar a vida Vou viver intensamente Pois contigo eu sou maior Tu serás o meu presente Agora eu sei Eu sei Que tu és a vida A vida Nunca mais eu irei Nunca mais eu irei Te deixar Agora eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que tu és Eu sei Que tu és Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas as coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da morte e sentação Porém ao acabar junto de mim Você vai entender porque é bom É bom servir Ele quer uma resposta Todo dia De você, irmã É difícil a caminhada E por isso Ele lhe estende a mão Vem me seguir E eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas as coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da morte e senta sim Porém ao acabar junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom servir Eu quero agradecer em nome de todos os meus irmãos que aqui estão E de tantos filhos do Monsenhor Jonas Por essa ordem Aguenta firme, meu filho Porque é difícil a caminhada Mas nós precisamos aguentar firme Amém Eis-me, Senhor Eu tudo deixei Por ti, Senhor Francamente eu já esqueci E há muito Tudo que eu deixei Porque eu recebi demais Não sei se alguém recebeu tanto quanto eu recebi Digo isso Porque eu era muito pequenino Muito pequeno E recebi Muito Inclusive Recebi você E recebi Senhor Meu amigo Assim E aí o mais lindo Lado a lado Cantem comigo Eu caminho Confia em ti Onde for Eu vou Senhor Deixa tuas redes Deixa teu lar Deixa teus campos Deixa por mim Meu operário Eu te farei Irmão e amigo Eu te serei Eis-me, Senhor Senhor Tudo deixei Por ti Por ti Senhor 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 Meu amigo Assim Assim Lado a lado Eu caminho Confio 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 a ti Confio a ti Onde for Eu vou Senhor Eu vou Não pergunto Pra onde Me levas Se tu queres Se tu queres Eu quero Se tu fores Eu vou Senhor Meu amigo Assim Lado a lado Lado a lado Meu caminho Confio 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 Onde for Eu vou Senhor Senhor Não pergunto Pra onde Me levas Se tu queres Eu quero Se tu fores Eu vou Se tu fores Eu vou Se tu fores Eu vou Anda no pecado O meu povo Escolhido Não encontro Se quer Um coração Contrido Disse-me O Senhor Vai falar Por mim Anuncia-me Vai falar Por mim Anuncia-me Anuncia-me Eu não sei falar Sou apenas uma criança Ah, eu não sei falar Sou apenas uma criança Tenho medo Tenho medo Vem Falar Por mim Misericórdia Vem Falar Por mim Misericórdia Tens a vocação Tens a vocação Tens a vocação De não Calar A minha voz Tens a vocação De não calar Por mim Por mim Por mim Anuncia-me Vai falar Por mim Anuncia-me Tão pequeno Tão pequeno eu sou Misericórdia Tens a vocação Tens a vocação Pois estou contigo Para te livrar Confia em mim Para te livrar Vai Confia em mim Vai Confia em mim Anuncia-me Vai Confia em mim Anuncia-me Essa é a vocação da canção nova, irmãos Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus a minha vida Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Aquele que venceu Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Que assim como o Senhor Padre Jonas Monsenhor Jonas Habib O Mister Pentecostes Todos nós possamos Ser repletos dessa unção Desse ardor Dessa ousadia Dessa parresia do Espírito Espírito, Espírito Espírito Santo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito Espírito, Espírito Espírito Júlia Ouço uma voz vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz vindo da montanha E eis uma voz a clamar Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho do Senhor Vejo um rei sobre a montanha Vejo cada dia melhor Vejo um rei sobre a montanha E eis uma voz a clamar Preparai o rei sobre a montanha Preparai o rei sobre a montanha Que está para chegar E preparar um povo bem disposto Para a volta dele Deus abençoe o Senhor Parabéns, o Senhor merece E o Senhor merece As montanhas resplandecem a glória de Deus A glória de Deus O sol brilha nas colinas Meu coração também brilha De amor por Jesus Como um pássaro Pousar nas mãos do Senhor Pequeno pássaro Sempre cantar o Seu louvor Aleluia 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 La, 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 Ya La, 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 Ya Aliá La, 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 Ya Minha vida, Jesus, entreguei a Ti E me comprometi a entregar por amor Vem, Senhor, confirmar essa decisão De morrer pelo irmão Se preciso for Como um pássaro Usar as mãos do Senhor Pequeno pássaro Sempre cantar o Seu louvor Aleluia! 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 Daí que a graça dá fidelidade Que eu caminhe na verdade Com o amor do coração Assumindo o compromisso Que eu fiz com Jesus Cristo E com meus irmãos Como um pássaro Como um pássaro Muita razão Seu Senhor Pequeno pássaro Pequeno pássaro Sempre cantar o Seu louvor Aleluia! 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 Palhajonas, o senhor tem o dom de nos unir, o senhor tem o dom, canção nova, o senhor tem o dom de fazerem cantar uma canção nova, obrigado pela sua vida, o senhor tem o dom de nos unir, obrigado padre, parabéns. Palhajonas, nós te amamos. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos amores. Parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos amores. Paijonas, nós te amamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play